são quatro e quinze agora hoje dia 15 de fevereiro hoje de manhã a gente acordou lá na represa do emboque aí a gente pediu carona para o soares e passamos umas horas em ralsoares agora a gente está pedindo carona aqui sair de ralsoares para ponte nova para a gente tentar chegar em ouro preto hoje estou com o asmos que veio para passar o carnaval o international carnival ralsoares did you like it yeah yeah agora vamos ver se a gente consegue carona